Na Rede Hoje, Hoje Rural, a gente fala o sotaque de Minas. Segundo o Atlas da Irrigação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, o Brasil tem 8 milhões e 200 mil hectares irrigados, com os mais variados sistemas, e ainda tem espaço para aumentar esta área em 56 milhões de hectares. De acordo com o pesquisador da Embrapa, Lineu Neiva, a participação da irrigação no valor da produção agrícola pode chegar a 100% em muitos municípios brasileiros e, em alguns deles, o valor total da produção agrícola é de centenas de milhões de reais. A produtividade de um cultivo irrigado supera de duas a três vezes o cultivo sem irrigação. Com o objetivo de trazer para o debate a importância desta tecnologia, foi criado o Dia da Agricultura Irrigada, a ser comemorado todos os dias 15 de junho. Segundo o Lineu, a data foi escolhida por ser próxima a do Dia Mundial do Meio Ambiente, inserindo no contexto a irrigação, que é um meio de preservar o uso de água na produção agrícola. E para celebrar o dia, serão realizadas diversas palestras em todo o Brasil. Essa comemoração tem a finalidade de criar uma postura crítica e ativa em relação à importância da agricultura irrigada para a sustentabilidade na produção de alimentos e para o desenvolvimento e segurança alimentar, econômica e ambiental do Brasil. É muito importante ter essa noção da importância da irrigação para o desenvolvimento e segurança alimentar, principalmente. Atualmente, existe uma grande preocupação da sociedade em torno do meio ambiente e com a necessidade de produzir alimentos em qualidade e quantidade suficiente para suprir as demandas que são crescentes. A agricultura irrigada, nesse contexto, tem um papel fundamental a desempenhar em relação a esses dois aspectos. E cabe a nós criar medidas que possam viabilizar o seu crescimento de forma sustentável. O pesquisador ressalta que a irrigação permite aumentar a produtividade média do plantio de sequeiro em pelo menos três vezes. Diz ainda que reduz o impacto das mudanças climáticas na lavoura, permite produção o ano todo, preserva no mundo 300 milhões de hectares de abertura de novas áreas e aumenta o produto interno bruto. Para ele, a irrigação é uma tecnologia que, quando bem utilizada, só traz vantagens. Reportagem Nelson Moreira Hoje Rural Oferecimento Lojas Reon A loja do trabalhador Em móveis, colchões e estofados Prazos e preços imbatíveis Todo estoque em dez vezes Lojas Reon As suas lembranças merecem um lugar especial Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs Informações 3199-800 Posto econômico O posto pé quente da cidade Está com mais uma promoção São prêmios incríveis até dezembro Um por mês E ao final da promoção Uma moto ronda zero quilômetro Um posto econômico O único que realiza um show de prêmios pra você Você roda com a segurança Da Automotiva Pneus Alinhamento e balanceamento Em qualquer tipo de veículo E sempre o melhor preço E o atendimento Automotiva Pneus Colégio Atenas Tem uma equipe muito bem preparada Para tratar seu filho com cuidado E carinho É a garantia de que seu filho Terá um ensino de qualidade Colégio Atenas Incomparável O final daazione O final da algebra Obrigado.